Quando eu pensei nessa pergunta, uma das coisas que foi mais forte quando os meus filhos saíram de casa, o famoso ninho vazio, que é uma coisa que muitas mulheres da minha geração passam. Aliás, eu acho que a dificuldade desses 50, porque eu acho uma idade muito legal. Eu gosto de envelhecer. Não gosto de dar dor no joelho, mas eu gosto de envelhecer. Mas a gente tem um triunvirado, tríptico. Porque as crianças saem de casa. Você fica com a menopausa, então um pouquinho o equilíbrio entre você e teu companheiro, às vezes, pode não estar tão equilibrado. E o terceiro, os pais envelhecem. Então tem essas três coisas que são muito fortes emocionalmente. E talvez por isso eu acho que os 50 podem ser um desafio. Mas fora isso, você é muito mais madura, tem menos pelo na língua, e tudo isso ajuda. Eu adoro, né? Mas, voltando ao cheiro, o olfato, quando meus filhos saíram de casa, eu não deixava eles, a pessoa que vem me ajudar em casa, trocar os lençóis. por uma boa semana. E todo dia eu lá, e aquela coisa tipo o Scarface, cocaína, eu caía no travesseiro assim, e ele ficava chorando em cima do cheirinho que fica, porque o travesseiro fica com muito cheiro da pessoa, né? Então aquele cheirinho realmente, pra mim, ai, talvez fosse um dos mais fortes, essa coisa de ir lá e tentar trazer, é, trazer no presente, essa memória, trazer naquele momento. Tchau, 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 tchau.